Há menos de um ano das eleições, algumas regiões do país realizam o cadastramento biométrico. Basta que o cidadão vá ao cartório eleitoral para deixar as impressões digitais de todos os dedos das mãos e apresentar alguns documentos. Miras Gerais é um dos estados em que os eleitores já podem se cadastrar. Daniel foi ao cartório em busca da segunda via do título de eleitor e aproveitou para fazer o cadastramento biométrico. Já aproveitei fazendo a coisa de uma vez pronta, porque já a gente precisa de atualizar. E quanto mais atualizado, melhor. E eu tenho que votar ainda, né? E ainda tem 52, ainda dá tempo para eu votar para os dois ainda. Em Belo Horizonte, desde o início de setembro, quase 10 mil eleitores já fizeram o cadastramento biométrico, que dará mais agilidade e segurança ao processo de votação. Evita qualquer possibilidade de fraude no momento da votação e que o eleitor tenha certeza que é ele mesmo que está votando e não alguém que está votando por ele. É a segurança, em primeiro lugar, do processo eleitoral. Fazer o cadastramento é simples e rápido. Basta que o cidadão vá ao cartório eleitoral, deixe suas impressões digitais e uma foto tirada no local, que aparecerá no dia da votação. No momento que o eleitor vier para o cadastramento, ele tem que trazer a carteira de identidade, um documento oficial com foto e o comprovando de residência. A gente pede que todos os eleitores, antes de virem para cá, façam o seu agendamento pelo site do TRE ou pelo número 148. Nas eleições do ano passado, mais de 21 milhões de votantes de todos os estados e do Distrito Federal foram identificados por suas impressões digitais. Em Minas Gerais, até o fim desse ano, eleitores de 138 cidades poderão fazer o cadastramento biométrico. A recomendação é que a pessoa não deixe para a última hora. As grandes filas que se formam no fechamento do cadastro no início de maio, antes das eleições, é muito grande. Então, quanto mais cedo ele vier, ele vai evitar esses problemas que ocorrem sempre no fechamento de cadastro, aquela grande procura, filas enormes, demora. Então, quanto mais rápido o anteleitor vier, melhor. Por isso, Rosa aproveitou a ida ao cartório para se cadastrar. Eu incentivo as pessoas que puderem vir, enquanto está recente, para evitar congestionamento, dificuldade, principalmente com relação a pessoas mais velhas, pessoas que trabalham.